Em nome de Jesus! Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assumiu a carpintaria. E nessa época não tinha motosserra, nessa época era na base do machado, as mesas eram tudo feitas, sabe, no olho, entendeu? Meia tortinha, emenda aqui, tá? Então, quando Jesus assumiu a carpintaria, a coisa mudou. Alguém tá me ouvindo aí, queridos? A coisa mudou. Porque era mais ou menos um ano pra entregar uma mesa e quatro cadeiras. Um ano! Aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. Cada chegada dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, Efe, é comigo mesmo. E cadeira? Fez comigo? Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, eu não quero, Efe. Vai, faz alguma coisa. Eu sou com quatro prazos. Uns sete meses dá pra entregar, e aí tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, ó, 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 apareça. E aí, ó, com os 12 anos, ele vai juntando, 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 e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da? Na beira da? Olha pra alguém que tá do seu lado aí, diga pra ele, diga pra ela assim, ó, o meu Jesus tinha casa. Agora é pra quebrar a costela do cão, diga assim, ó, e dá boa. Aranha que é aranha. Tem casa? De aranha, mas tem. Difunto que é difunto, quando morre. Tem casa? Tem casa?